Oiê! O vídeo de hoje é aqui na sala porque teremos algumas pequenas mudanças, mas que vão fazer toda a diferença. Já não tava mais gostando da sala do jeito que ela tava, tava sentindo que tava faltando alguma coisa pra preencher o lugar, pra deixar mais aconchegante. Então eu vou fazer hoje isso aqui junto com vocês, vou mostrando pra vocês passo a passo. Se você gosta de vídeo assim de decoração, organização, deixa bastante like aqui pra eu saber que vocês gostam de trazer outros vídeos desse tipo. Se você for novo por aqui, se inscreve, saem dois vídeos por semana, toda terça e toda sexta, sem falta. Me segue no Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela e simbora começar o vídeo. Primeiro, eu vou limpar tudo porque tá bem sujo, confesso. Então eu vou dar uma boa limpada, vou lavar o chão, limpar a estante, dar uma organizada no sofá, né? Bater tudo, limpar, limpar tudo. Organizar as gavetas também porque tá uma bagunça e aí eu venho com os novos itens de decoração que farão parte da sala. Então acompanha porque vai tá tudo aqui nesse vídeo e simbora começar. Pra vocês saberem já do que se trata, teremos planta. Comprei esse vaso que eu estou apaixonada. Ele é de plástico, mas imita um ratão, tá vendo? Eu amei e vou ter um tapete. Só fica um spoilerzinho aqui. Eu comecei limpando a estante porque daí agora quando eu for limpar o chão, né? Ela já vai tá limpa, eu não vou jogar a sujeira dela pro chão. Mas vou arrumar essas duas gavetas aqui porque olha isso, realidade. Bem vida real mesmo. Essa aqui tá sobrando espaço, essa aqui tem documento com nota, com um monte de coisa. Então eu tenho essa caixa aqui que é do perfume que eu usei no casamento. Daí eu vou colocar o que for de nota fiscal, comprovante que a gente precisa ter e documento que tá aqui, aqui dentro. Pra não ficar com esse monte de papel, né? Pra fora. E o que eu não for deixar aqui eu vou tirar. Acho que eu vou guardar esse aqui também, que é o abridor elétrico aqui dentro. Ele tava ali no canto, mas eu vou guardar aqui dentro porque tem espaço. E vou arrumando tudo e mostrando pra vocês como que vai ficar essa parte de organização. Gente, olha a diferença da gaveta. Das gavetas, né? Porque as duas mudou bastante. Então nessa gaveta eu vou deixar somente o abridor de vinho e vou colocar meus guardanapos de tecido aqui. Não vou colocar agora porque tem alguns lavando. Então quando eu lavar todos eu guardo ele aqui bonitinho e aí vai ficar mais fácil, mais prático, né? Porque lá na cozinha eu não tenho espaço. Então aqui vai ficar bem melhor. E aí é que tudo que coube dentro da caixa do perfume eu coloquei. E aí ali eram algumas coisas que não couberam, mas que não tem problema. Ficou meio amutuado, mas é melhor ali amutuado porque se abrir só um pouquinho, ó, não dá nem pra ver do que espalhado pela gaveta, né? Então eu ainda tenho esse espação todo aqui que não tá sendo nem utilizado. Mas por enquanto vai ficar assim. Ficou meio amutuado, né? Depois que eu lavo o chão, eu gosto de vim com esse Casa Perfume. É o meu preferido, eu amo o cheirinho desse. E aí eu venho com um pano limpo e seco tudo. O difusor de ambiente que eu uso é esse daqui da Renner, de bambu. Ele é muito bom, rende bastante. Gente, eu já usei várias vezes e ainda tem um tantinho bom. Ele é super cheiroso, perfuma muito o ambiente. Eu indico demais, não fico sem aqui em casa. É perfeito, muito cheirosinho. Vou replantar essa belezura aqui, gente. Já mostrou ela com detalhes. E aí eu vou colocar nesse vaso aqui, que é um pouco maior e mais bonito também. Daí eu comprei a argila expandida pra poder colocar no fundo. Lá já tá com os furos. O rapaz de onde eu comprei fez pra mim, porque não tinha. E aí eu comprei uma manta pra poder colocar também, porque eu vi que precisa. E aí eu vou replantar ela. Coloquei só uns quatro dedos assim, acho que é o suficiente. E aí eu vou vim com a manta por cima. Daí aqui ficou assim. Tá com a manta lá dentro, tá vendo? Deixei ela subidinha assim, pro substrato não cair lá pra baixo. E aí agora eu vou vim com... Ai, muito pesado, não vou conseguir mostrar. Mas agora eu vou colocar o substrato aqui dentro. E depois eu vou plantar ela, preencher com o substrato. E colocar essa casquinha de pinos que eu comprei pra poder decorar. Coloquei até aqui, mais ou menos. Não tô conseguindo mostrar o passo a passo direitinho, mas tô mostrando assim pra vocês verem o que eu tô fazendo. É, daí agora eu vou tirar daqui. É até que eu vou mexer com esse vaso, mas esse aqui é muito mais. Eu achei, né? Vai trabalhar mais. Começou a chover, então vocês ignorem o barulho da chuva no fundo, tá? Lembram desse vaso que eu comprei na Vestfasa, de Ashbaia? Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. Vou utilizá-lo. Não comprei meu capim dos pampas ainda, que eu queria pra colocar aqui. Eu achei uma loja que tem o jeito que eu quero, mas o vendedor segue de férias. Então, pra eu colocar logo, porque eu sou ansiosa, queria soltar esse vídeo, queria deixar com alguma coisa aqui dentro. Eu comprei esse eucalipto, que eu amo demais também. Só que esse aqui, ele é natural, tá vendo? Tá gigante, tá lindo demais. Olha isso. Então, eu vou cortar, né, uns raminhos e vou colocar aqui dentro. Vou ver como vai ficar, se eu deixo com todos, se eu deixo só com alguns. E aí, ele tá natural, né? Então, ele vai ter que secar. É, parece que pra secar, é só deixar ele no sol, porque ele seca. Então, eu vou deixar aqui. E aí, durante o dia, eu deixo ele no sol, pra ver se ele dá uma secada. Tudo plim-plim, gente. Nada melhor que lavar o chão. Pra mim, isso só tá limpo quando eu lavo, não tem jeito. Então, eu vou mostrar pra vocês como que tá agora, né? Aquele famoso antes e depois. Então, aqui fica nosso sofá, como sempre. A árvore, né? Saiu dali, infelizmente. Volta só no final do ano, então não dá pra considerar como algo da casa. E aí, tem a estante. Tá do mesmo jeitinho, né? Só mudou o quê? O arranjo de trigo que ficava aqui, eu levei pra minha penteadeira. Ainda vai ficar sem nada. A suculentinha que ficava ali, eu tirei, porque ela se deu melhor lá fora. Tá enorme. E ali não tava vinhando muito, então eu acabei deixando sem. Depois eu vou ver algo pra deixar aqui. Os porta-retratos continuam o mesmo. Aí, ali no cantinho, eu tinha colocado a cruz e a vela quando tava com o meu presépio. Mas aí, acabou que eu deixei ali, não tirei. Acho que vou manter por enquanto. Porque eu não comprei nada pra poder colocar ali. O puff é da Riachuelo. Acho que eu não tinha mostrado em nenhum vídeo pra vocês. Mas ele fica aqui nesse cantinho. Dois puffs. E essa é a sala. Vou dar até uma puxada, porque daí vocês conseguem ver como que fica, né? Em uma imagem só. Então, essa é a visão que a gente tem. E agora, vamos dar uma repaginada. O eucalipto ficou lindo nesse vaso da minha casa. E ele é gigantesco, então fica lindo. E ele vai ficar nesse cantinho aqui, como sempre. Ai, gente, eu tô amando. Fica tão lindo. Olha o charme que dá. Deixa eu só organizar ele aqui. E aí, eu tinha este vasinho aqui. Eu já coloquei flores, várias coisas aqui. E aí, eu tenho essas rolhas. Porque eu quero colocar em um igual aquele. Bem semelhante a esse, só que transparente. E quando eu comprar a adega e tal, e colocar aqui no cantinho, eu quero guardar as folhas dentro. Mas, por enquanto, como ele tá sem nada e ele tá guardado, eu vou deixar ele aqui só pra dar um charlinho. E aí, pelo menos, tem um toque com alguma coisa. Ela fica completamente vazia. Não gostei assim. E aí, agora, eu vou pra parte que estava mais nociosa. Gente, eu amei. Olha que cuidado. Vem, né, numa cartinha. Toda fofinha, com coração. Então, daí aqui, o agradecimento, né? E aí, tá escrito vire aqui. Não tá focando, acho, pra vocês verem. Vou pegar o celular. Daí, vem os agradecimentos, né? Acho que eles mandam em todas as compras. E aí, aqui tem as dicas de lavagem. Porque pode, inclusive, ir na máquina de lavar roupas. E aí, aqui, elas escreveram assim. Vire. Por quê? Lá no site, quando eu comprei, eu deixei a observação que, se possível, me mandasse um com alguns centímetros a mais, né? Da medida que eu comprei, que é um e meio por dois. E aí, elas colocaram aqui, que elas mediram e me mandaram, né? Assim como eu solicitei. Porque, aqui no meu espaço, tá vendo que aqui ele ficou bem rentezinho no sofá. E aqui, por elas terem me mandado, né? Com um pouquinho a mais, ficou bem rentezinho aqui na estante. Porque, aqui, né? O sofá é de dois metros. E aqui, nesse espaço, eu tenho um metro e meio. Só que, se ele fosse um pouco menor, ia ficar feio. Porque eu não ia conseguir entrar aqui no sofá, como ele entrou. E, se ele fosse um pouco maior também, ia ter que ficar muito embaixo. E aí, como tem uma variação, porque é manual, né? Que elas fazem isso daqui. É de algodão cru. Gente, lindo. E ele é super gostoso, super grossinho, felpudo. Eu achei, inclusive, que ele fosse mais fininho. Eu tô apaixonada. E aí, como elas fazem manual, pode ter variação de tamanho, né? Não fica exatamente igual. Pode ter pra mais, pra menos. E aí, eu pedi que, se possível, fosse pra mais. Porque, senão, não ia ficar legal no meu espaço. E ficou lindo. Eu amei demais. E aí, dentro da cartinha, ainda vem um cheirinho de passar. Ai, gente, super cheiroso. Já vou respingar aqui no tapete inteiro. Gente, eu tô apaixonada. O que vocês acharam? Olha a diferença, gente. Que dá. Olha que linda essa planta. Eu vou mostrá-la de partinho pra vocês, que eu ainda não mostrei. O tapete. Ai, ficou muito lindo. Eu queria ele mais clarinho, assim mesmo. Fizou bem clean, pra ornar com o ambiente, né? Não ficar pesado. Eu sou apaixonada. O que vocês acharam? Gente, olha como três coisas. Deu uma super diferença. Quatro, né? Contando o que eu improvisei ali. Deu uma super diferença no ambiente. A planta se chama Ficus Lirata. Eu deixo o nome passando na tela pra vocês verem. Eu fiquei apaixonada por esse modelo. Eu achei lindo essas folhas dela. O tamanho, porque ela é bem grande, né? Mas ela fica bem pezinha. Eu amei demais, demais, demais. Tava doida atrás dela. Encontrei, consegui comprar. Nossa, ficou muito lindo aqui. E aí eu coloquei no vasinho, ó. Que eu mostrei pra vocês. Coloquei o pratinho também. Lá na loja o pratinho parecia ser a medida ideal, mas ele tá meio bambu, sabe? Tá firme, tá fixo. Não vai cair. Eu vou ter que comprar um pratinho maior. Mas, por enquanto, vai ficar assim, porque eu amei. E tá lindo demais, gente. Eu tô apaixonada. Daí aqui ficou assim, né? Que eu mostrei pra vocês as rolhas aqui dentro. Gente, sério. O eucalipto. Olha. Ai, eu tô muito apaixonada. Deu um toque todo especial. A ampulhetinha da Casa Riachuelo. Mostrei pra vocês também o dia que eu comprei. Vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição. Assim que isso acabar, vocês conseguem assistir. E aí ficou assim. Perfeito. Vou dar até uma voltinha aqui pra vocês verem de outros ângulos, né? Andando mesmo. Acendi até a vela. Só pra dar um charmezinho. Gente, ficou muito bonito. Não tenho o que falar. Eu amei demais o tapete. A medida exata que eu precisava, sério. Eu não queria que ele viesse muito pra cá. Por isso que eu não peguei o maior. Porque tem a escada, né? Aqui que a gente já sobe. Então eu já ia chegar aqui pisando no tapete. Então não ia ficar legal. E aqui eu precisava que fosse exatamente essa medida. Pra poder pegar aqui no sofá. E pegar aqui na estante. Tá vendo? E aqui ele tinha que ser esse tamanho também. Porque ali já é a porta. Então se ele viesse muito pra cá. Ia atrapalhar. Se ele fosse muito pra lá. Quando a gente entrasse também. Ele já ia estar pisando aqui na ponta. E eu não queria. Então eu queria que ele desse essa leve entradinha. Só pra ficar mais harmônico. Mais bonito. E que ali ele encostasse, né? Nessa partezinha aqui da estante. E ficou perfeito. Vocês gostaram? A Ficus. Ficus Lirata. E o Eucalipto. Eu comprei num garden aqui perto de casa. O vasinho eu falei pra vocês. Que é da Veste Casa de Baia. Aquele dali é da Veste Casa de Guarulhos. Eu acho. Não tenho certeza. E aí o vaso daqui eu comprei num garden perto de casa também. Daí aqui na cozinha eu coloquei essa jiboia. Que ficou lindíssima na minha opinião. Na minha humilde opinião. Eu peguei da minha mãe. E coloquei aqui. Porque eu queria uma jiboia caída, né? Quero que ela fique maior ainda. Que ela caia um pouco mais. Mas eu amei. O que vocês acharam? Demorei. Mas acabei. E ficou mil vezes melhor do que eu tava imaginando. Sério. Achei que não ia ficar tão impactante quanto ficou. Que não fosse perceber tanta diferença, sabe? Mas eu percebi muita diferença. Ficou com outra cara. Eu amei demais. Hum! Ficou linda! Vocês gostaram? Gente, pequenos detalhes fazem a diferença, né? Eu relutei muito pra comprar um tapete. Porque aqui é passagem, né? Mas não resisti. Eu já quero vários outros. Porque nessa loja tem vários tapetes perfeitos. Já tem outro que eu tô namorando. Vou me preparar, né? Pra poder comprar. Pra poder ficar trocando com esse daqui, né? Enquanto eu lavo. Vou colocando outro. Eu deixo o link do tapete aqui na descrição. Caso você queira comprar também. Foi o melhor preço que eu encontrei. Porque eu vende desse modelo em várias lojas, né? No Instagram tem muita loja que vende. Só que essa que eu comprei tinha o melhor preço, né? Como boa capricorniana que sou. Fui procurar com o melhor preço. E não me arrependo. A qualidade é maravilhosa. Entregaram super rápido. Com a observação, né? Que eu falei lá. Mostrei pra vocês no bilhetinho. Então, não tenho o que reclamar. Se você tiver gostado do vídeo de hoje. Deixa bastante like aqui, por favor. Me ajuda demais na divulgação do canal. Se você for novo por aqui, se inscreve. Saem dois vídeos por semana. Toda terça e toda sexta. Sem falta. Tem vídeo aqui no canal. Me segue no Instagram. Que eu vou deixar passando aqui na tela. E é isso. No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!